Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Amores da minha vida, encontrei Jefferson maravilhoso com a propaganda assim, ó, fixilhuda. Me conte aí, Jeff, o que maravilha. Nossa, exatamente. Meu objetivo aqui do fixilhuda é justamente deixar todo mundo, né, piscando os olhos, fazendo um vento no meio do calor humano de todo mundo. Então, assim, o fixilhuda é justamente para deixar você um pouco mais, né, dar um up. Ai, que delícia. Ah, Cícero, tira o óculos aí, Bê, deixa eu ver se a senhora precisa ficar cilhuda. Precisa, precisa. E aí, conte, qual o recomendável para ele? O recomendável para ele agora é eu ativar o momento cilhuda para ele. Ai, vamos viver essa experiência, né, meu? Aguarde, 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 aguarde. Aqui é o quê? É o Cristo? Aqui é o Cristo, é. Estamos bem lindas no Cristo da Barra, onde Jefferson está deixando o meu amigo Arthur Damantio. Cilhudo! Olha só a preparação, a concentração de aces, fechativo e lacrativo. Bada alô, bebê. Olha como ele é sério, ó. Dá um sorrisinho para mim, dá seu alô. Olha o biquinho. A louca. Delícia, meu amor. Aqui é a Cí, a profissão. Eu acho digno. Gente do céu, a Cí já está toda montada. Jefferson, você é um profissional maravilhoso. Já trabalhei a imagem dele, já botei cílios nele, rapidinho, menos de cinco minutos, com glitter, um pouquinho de glitter para poder dar aquele gloss, né? Dele que ele merece, então daquele jeito. Vamos ver agora como ficou ele. Me diz uma coisa, fala tua rede social, o pessoal te seguir no Instagram, bem, está. Aqui, ó, arroba JeffJobOficial. JeffJob, adorei. Pode seguir lá, tá tudo lindo. Vamos continuar o carnaval todo, colocando cílios em todo mundo, inclusive em você que está aí do outro lado. Arrasou. Gente, vamos lá, vamos preparar agora. Vamos convidar o nosso modelo, a Cisamâncio. Acabou. Dá o plim-plim. Plim-plim. Louca. Pois é, meu amor, aqui em Salvador é assim. Tem de tudo para você. Obrigado de nada, viu, JeffJobOficial. Obrigado você, linda. Tô louco. Adoro. Beijo da Dora de loucos. Carnaval de Salvador. Oferecimento. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.